Quem acha que esses vestidos de 2014 são feios? Vamos atualizá-los um pouco. Vestidos renovados logo substituirão os antigos. É provável que ninguém sinta falta deles. Atualização de trajes antigos em breve. Atualização de trajes antigos. Atualização de trajes antigos. Atualização de trajes antigos. Atualização de trajes antigos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal